Música Fala ai galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros E hoje eu estou aqui no canal da Big Tars para apresentar para vocês o captador lendário da DiMarzio Que é o Super Distortion, né? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui na posição da ponte, beleza? Esse captador que está completando 50 anos de idade, olha só que interessante, né? Então esse ano aqui de 2023, o Super Distortion está fazendo 50 anos de idade E assim, ele é um captador que mudou o mercado, mudou a forma como as coisas eram feitas, né? Tipo, ele mudou o segmento Então assim, é um captador muito legal Que a gente vai falar sobre ele, vamos mostrar aqui os timbres Aliás, é um captador excelente, super versátil, né? Porém, projetado aí para a galera que gosta de high gain, né? Se você não conhece o Super Distortion, você com certeza já ouviu o som dele aí Porque várias bandas e guitarristas icônicos utilizam e utilizaram esse captador ao longo dos anos, né? Como por exemplo, o Ace Frehley do Kiss, o Aldi Meola e o Paul Gilbert Que pessoalmente é um dos meus Guitar Heroes favoritos, né? São caras aí que utilizaram e utilizam ainda hoje esses captadores, né? Esse captador, o de Mario Super Distortion, eu até digo esses porque o Paul Gilbert já utilizou Inclusive um Super Distortion nas posições de braço e ponte, né? Então, dá para combinar também aí, beleza? Falando um pouco mais sobre o captador, né? Ele foi projetado para ser um captador de saída alta, certo? E tem as frequências bem controladas, né? Como ele é um captador de ponte, que naturalmente já tem ali aquele som mais agudo Você confere no Tone Guide dele, né? Coloquei no começo, vou colocar aqui de novo Que ele tem aí um agudo um pouco baixo, né? Então isso dá uma equilibrada nas frequências, né? Porque já é um captador naturalmente com um som mais agudo, certo? Enfim, o Super Distortion, ele é um picape sensacional Quando a D-Marsio construiu ele pela primeira vez Foi com um condutor apenas, né? Hoje ele tem a versão aí de quatro condutores, né? Que é a normal, mas ele também tem a sua versão de três condutores Que é o D-Marsio Dual Sound E ele como um captador de quatro condutores É extremamente versátil, né? A divisão das bobinas vai deixar com um som bem parecido Com o Distrato Tanto em tonalidade quanto em potência Ele em paralelo Ele lembra um pouco o som defasado Mas ainda continua sendo como se fosse um humbucker Com um som mais oco, né? Inclusive o Paul Gilbert Ele usava essa combinação de paralelo Da combinação dos dois captadores Essa ligação em paralelo Quando ele estava no Racer X E aí você tem aquela sonoridade mais característica Intermediária ali de um humbucker Quase lembrando um single coil Então é bem interessante, né? A versatilidade que esse captador proporciona Agora vamos às especificações desse captador A posição dele, né? Recomendada pelo fabricante É na ponte Embora ele também possa ser usado no braço, tá? Mas vale ressaltar que ele é um captador projetado Especificamente para guitarras de corpo sólido Tá bom? A afiação dele é de quatro condutores O imã dele é cerâmico A saída dele em milivolts é de 425 A resistência dele em quilohms é de 13.68 E ele foi lançado no ano de 1973 Completando aí esse ano 50 aninhos Beleza? Bom, então agora vamos conferir aí Os timbres desse captador Passando aqui por timbre clean Overdrive e distortion Todos os efeitos aqui Foram tirados da pedaleira Fractal FM3 Tá bom? E aí vamos conferir então Beleza? Bora lá! E aí Amém. 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 Show galera. Esse foi o Dimarjo Super Distortion. Mais um dos excelentes captadores que você encontra no site da Pig Tars. Então vai lá. Visita o site. Faz a festa lá. Tá bom. Veja captadores a Dimarjo. Veja os outros produtos. Muita coisa bacana que a Pig traz exclusivamente para você. Tá bom. Então grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. E tamo junto. Valeu.